E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Eslo disse que vai ganhar o líder para colocar a Natália de novo num paredão Isso mesmo gente, Eslo venha, ela ficou muito triste com a eliminação de seu amigo Rodrigo Assim que ele saiu, ela ficou irritada e falou que quer pegar o líder para colocar a Natália de novo num paredão Eslo disse, bora ganhar o líder para mandar de novo É gente, pelo jeito, Natália, ela segue na mira de Eslo E mesmo após ela voltar de dois paredões, Eslovenha não está satisfeita e quer mandar ela para o terceiro E aí gente, o que vocês acharam disso? Na internet, os internautas estão criticando essa atitude de Eslo por não respeitar a volta de Natália desse paredão E dizer que quer pegar o líder para colocar ela de novo E aí, o que vocês acham? Deixe a opinião aí no comentário, até a próxima notícia, tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário Deixe aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!